Tenho sangue azul do meu clube amador No peito tenho cinco estrelas Estou aqui para comentar mais um jogo do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro A 12ª rodada, jogada ontem, domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas O Cruzeiro não fez um jogo bom O primeiro tempo, o goleiro Vitor do Grêmio só assistiu ao jogo O jogo muito ruim, o Cruzeiro muito desfalcado Não conseguindo jogar, nem pelas laterais, nem pelo meio O jogo muito feio, um jogo péssimo do Cruzeiro Parece que o Cruzeiro esqueceu o que jogou na quarta-feira contra o Fluminense Onde foi um jogão, saiu derrotado, mas convenceu Ontem, o nosso time não jogou nada Está deixando a torcida preocupada para o próximo jogo Vai ser domingo que vem, própria Arena do Jacaré Com o do Atlético Mineiro, nosso arquirrival Mas vamos falar do jogo de ontem O Cruzeiro, como eu já bem disse, não fez nada no primeiro tempo O goleiro Vitor só assistiu, ficou de camarote especial Vendo o jogo de dentro do gramado O Grêmio, sim, precisando da vitória para escapar da zona da degola Foi de qualquer jeito para cima do Cruzeiro E foi beneficiado, aos 45 minutos do primeiro tempo Fez um a zero e foi para o intervalo com resultado positivo No segundo tempo, o Cruzeiro voltou um pouquinho melhor Pensando que poderia chegar ali na zona do G4 Tentou forçar e ganhar a partida Henrique, no cruzamento, conseguiu empatar o jogo Mas na sequência, o Grêmio, mais uma vez Foi à frente e fez 2x1 em cima do Cruzeiro Deixando preocupada boa parte da torcida cruzeirense Que estava na Arena do Jacaré E vamos dizer que estávamos quase 10 mil ontem lá Então, a torcida foi dar apoio Esse no time não pode reclamar Cruzeiro foi e empatou mais uma vez 2x2 no resultado final do jogo Um resultado nem bom nem para Cruzeiro Nem para Grêmio Porque Cruzeiro para chegar ao G4 precisava ganhar E o Grêmio para sair da zona da degola Precisava ganhar também Então, amigos, no próximo domingo Essa semana é folga Próximo domingo Lá na Arena do Jacaré Lá na Arena do Jacaré Cruzeiro e Atlético Mineiro Válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Vamos pegar na sua arquirrival O Cruzeiro tem que aproveitar Que o Atlético não está na situação boa Está parecido com o Grêmio E ganhar Não pode perder uma chance dessa Para a gente conseguir chegar ao topo da tabela Então, até o próximo vídeo Até segunda que vem Um abraço a todos Elas que carregam com amor Salve, salve Cruzeiro